FC Iraler, lá com o FC Naval, o escor 4 a 2 e a continuação do jogo Copa Valentil, Tinal Rinhonroa, Rono Sengroa. Continuação do jogo Valentil Cup, Rinhonroa, Rono Sengroa, realiza o campo de futebol Fatuhadã, quinta-feira, semana-ném. E o jogo é a equipa naval, até a esquerda, com o Moutin, com o Romodoc, na equipa Iraler, até a esquerda, com o Kynur. E o jogo é a equipa Rua, que é o Tudukeras, técnico, jogando o futebol, onde há o ameaça para o Malu, e o campo Laran, no atrai o adepto Xira, e assiste o jogo. Quando o jogo é a equipa Rua, começa a a ação contra-ataque para o Malu, e o minuto para o minuto, tira a estratégia de jogo, e o jogador Xira, e o jogo é o jogo. E o jogo começa a laumanas, com a pressão para a pressão, e a ação contra-ataque para o Malu. O jogo é a equipa Rua, tudo técnico, e a tática, que lança a suta para o Malu. No fc naval, tem o look oportunidade, que consegue marcar o golo Ida, com o fc Iraler, e a rede, que muda o score, com o 1 a 0. Quando a equipa Rua começa a continuar a lançar a suta para o Malu, e a pressão para a pressão, e o momento é a oportunidade, com a equipa Iraler, que coleta o golo Ida, que muda o quadro score, com o 1 a 1. O resultado do score, o 1 a 1, quando a equipa Rua começa a sair no ritmo de jogo, e a equipa naval tenta tomar o golo, mas ela consegue, e o jogador Xira, que domina o jogo. No resultado, o jogo mata o espírito, o que o jogador Xira, e o jogador Xira, pode continuar a pressão para o adversário, e o que mais consegue liderar o golo Ida, pode mudar o quadro score, com o 2 a 1. O score de 1, o jogador Xira, o equipa Rua esforçou a litar, mas a oportunidade de Fátima, o FC Naval, aumenta o golo Ida, que muda o score, provisor e empata 2 a 2, então o jogo, a primeira parte remata. A fim descanso muito balão, também falha o jogo em uma parte, a equipa Rua continua a pressão para o Malu, e o serviço é muito, não é sólido, e o que mais a equipa Iraler muda o ritmo do jogo, não consegue, e a dúvida é o resultado do dia, que o FC Naval, a pele domina o campo, e o Lorena Fátima sorte, que o FC Iraler aumenta o golo Ida, e o FC Naval não é ready, que muda o quadro score, com o 4 a 2. O resultado é que o FC Naval tenta a torrer o golo, mas o esforço não consegue, e o jogo é que uma parte termina, o score Icus 4 a 2, e o jogo é que o FC Iraler é superior ao jogo. David Gonçalves, Jamén.